O que é você? Você é a Chiquinha Você vai sentir a morrer, Chiquinha Você vai, você vai sentir A Binha, a Chiquinha A Binha, a Chiquinha Tá bom Obrigado Valeu, hein Bora pipoca, prestinha pipoca Dá uma boquinha pra mim? Ah, depende, tem de vários tamanhos Qual você quer? Eu quero pipoca, mas tamanho eu não sei, Tia Ah, se você me falar o tamanho fica mais fácil Tem do que, Tia? Tem pipoca com sal e tem pipoca doce Tem pipoca com bacon? Tem Tem pipoca com queijo? Tem E tem só pipoca? Não Ah, eu queria pipoca com bacon Vem o queijo junto Ah, então não quero não Então não compro Não, eu quero pipoca doce Então compro Mas peraí, eu só despeio pipoca com queijo e bacon É, e pipoca doce Eu quero pipoca com bacon Eu quero pipoca então com bacon Então tô Olha, eu não tenho ideia O que tem? Tem de pipoca Tem de tangerina? Tem de tangerina? Tem de tangerina? Também não Ah, então me dá pipoca doce Tem de tangerina? Ah não, alguém não me põe de queijo Dá pra se decidir logo? Peraí, deixa eu pensar Tá Tá bom Tem de tangerina? Tem de tangerina? Com queijo? Tem de tangerina? Cortou